Miga, eu tô com mega hair do tamanho do universo, né? Isso sim. Ele é gigantesco. Horrível. Fala, galera linda do meu coração! Tchau! Pra quem não conhece, meu nome é Carol Brusolim. Deixa isso aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar o like, comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui... Gente, sério, eu ainda não acostumei com esse cabelo. Eu tô, tipo, me achando. Assim, sinceramente, eu tô me achando. É um cabelo muito grande. É uma cor completamente diferente do que eu já me imaginei na minha vida. Eu nunca havia pensado no ruivo pra mim. Já pensei em pintar de azul, de verde, mas ruivo, eu vou confessar pra vocês que, assim, não passava pela minha cabeça e eu tô simplesmente apaixonada. É muito gostoso de a gente se ver de uma forma completamente diferente, sabe? De uma forma que eu nunca imaginei. Aliás, nem eu e nem ninguém. E é pra isso que eu estou aqui hoje. No último vídeo, eu prometi pra vocês que eu gravaria a reação das pessoas. Pra vocês terem ideia, nem o João, meu namorado, sabe? Nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão, nem uma das minhas amigas, sabe? Dessa loucura que eu dei. De um dia pro outro, decidi, né? Ficar com o cabelo vermelho. Doida, né? E aí, como ninguém sabe, eu vou gravar a reação de todo mundo. Porque eu acho demais gravar a reação das pessoas. E, tipo assim, é uma coisa completamente chocante e completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas. Então, bora nós começar esse vídeo. Vou começar pelo João, né? Eu sei que os meus pais ainda estão no trabalho, então eu já vou começar pelo João. Eu sei que a Bibi foi lá hoje, talvez ela até esteja lá. Se ela não estiver, já vou ligar pra ela. Ana Mosconi, Laís, eu vou ligar pra uma galera, pra Julie. Porque, né, diferente estamos. Então, bora lá. Galera, antes de tudo, eu já tô aqui com o João, chamando ele. Já deixem seu like, comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. E se inscreve neste canal maravilhoso. Que isso, vida? Oi. É peruca? Não. E por que esse chapéu? Porque fica mais bonito. Ó. Tem que sair. Tem que sair. Ah. Vem ver, Maria. Oi, Carol. O que que é isso? Oi, Maria. Ah. Não. Não esquece de criar, né? Ah. Ah. E aí? Dez não de curso. Não é não. É sim. Tira a cabeça, você virou o canto. Dez não de curso. Não fale. Eles já estão muito acostumados comigo. Não, não, não. Ele falou que tá uma merda. Não, não. 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 Mano, olha o tamanho desse cabelo. Que cantal. Mas cadê o seu, de verdade? É tipo um lapinho claro, igual eu fiz com o moreno. Ficou da hora. Tá linda, meu amor, de cabelo rosão. Muito obrigada. Volta no loiro, volta pro loiro. Ai, o João me desvendou, porque ele já me viu pessoalmente aquele dia. Ele sabia que eu queria um chapéu. Ô, Carol, volta pro loiro. Voltarei. Ah, mano, não vale. O João, da outra vez que eu coloquei o moreno, na hora, na hora, na hora que ele me viu, dá pra ver, assim, o cantinho, sabe? E aí ele já sacou. Chachau, né? Mas eu vou ligar pro resto, que o resto não vai sacar. Será que eu fico de chapéu? Ou será que já dá a entender muito o chapéu? Hum, não sei. Ó, descobri um jeitinho melhor aqui, ó. Se eu ficar assim pra câmera, não dá pra desconfiar tanto assim. Acho que é melhor do que o chapéu. Agora que, pessoalmente, é melhor do que na câmera. Parece que a câmera destaca o negócio. Mas, enfim, vamos lá pra mais um. Agora eu vou ligar pro Mário, que o Mário está lá com a Bibi. O que é isso que você fez, Luca? É peruca. Não é nada. É peruca seu. Eu tô às 7 horas do salão, para de ir. Nada, Roberta do Rebelde. Isso é rebelde. Quando eu não fiz... Eu amei. Ela pintou o seu cabelo de vermelho. Eu amei. Eu amei, Luca. Caraca, ficou muito bom. Você dá a cara da Roberta de Rebelde. Eu tô, eu sou rebelde. Como é que você desapegou do loiro, velho? Não desapeguei, eu ganhei, né? Mano, eu ia pintar assim. Mano, eu ia pintar assim. Mano, eu ia pintar. Mano, eu ia pintar. Tá se camuflando na parede? Tô. Agora eu sou camuflada da minha parede, do... Daqui a pouco é aquela amiga. Mano, Ariel. Baixou Ariel. Nada. Eu tô muito Ariel. Sabe por quê? Olha o tamanho dele. Puxa, puxa, Daniela. Você colocou mais merda? Coloquei. Não, tem choro. Meu querido, eu sou a cantora. Eu sou cantora. Eu sou a Dulce Maria. De mim, mentira. Ah, o Matheus nunca acredita em nada. Eu mostrei até a raiz para ele. O João já viu? Acabou de ver. Eu tô gravando a reação de vocês, tá? O que que fica ruim em você? Nada, né, Bresoninha? É, muito obrigada. Muito obrigada. Mas você é tipo, 80, ficou muito da hora. É, é maluca, né? Quando que foi esse surto? O que que deu esse surto? Acordei e quis mudar. Olha isso. Acordei e quis mudar. Amigo, olha isso. Como não? Isso aqui é cabelo humano, tá louco? É humano, ó. Olha esse cabelo, amigo. O cabelo pode ser humano também. Vocês viram com o humano. Amigo, mas não é não. Cumprimenta, ô. Tá louco. Ela não ia deixar de ser humano. Nossa. Mano, eu só pedi pra ela passar a unha assim. Amigo, ela tá passando a mão no cabelo. Ah? Amiga, eu tô chocado. Bom. Beijos. Beijos. Só pra gravar a reação de todo mundo. Beijos. Gente, o Mário tá em choque. O Mário conhece de cabelo. Eu tô em choque. Que ele caiu. E eu mostrei a raiz ainda. E ele super caiu. Adorei. O Matheus Cecília perdeu a voz lá. Ele falando, não, é mentira. É de mentira. Deu a voz. Adorei. 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 Gente, agora eu vou ligar pra Ana Moscone. A Ana já caiu no meu... Na vez que eu pintei de moreno. Agora vamos ver se ela vai cair de novo. Amiga, mudei completamente. Amiga, você tá ruiva, velho. Ruiva nível hard. Tá muito grande. Eu tô parecendo Ariel, amiga. Ali eu tô parecendo a Roberta, né? Ah! Sim! Realizando meu sonho de criança. De pintar meu cabelo de ruivo. Amiga, eu amei. Juro. Olha esse cabelo, mano. É. Eu tô acostumada, eu vou ser loira. É. Amiga, eu adorei. Você gostou? Você teve coragem. Nossa, amiga. Tive. Olha isso. E eu ainda coloquei um cabelão, olha. Eu coloquei um muito maior do que eu tava. Ai, tô vendo. Tá maior mesmo. Ou com tipo um... O aplique. É, o mega maior. Eu tava com o mega mais curto. Aham. Ai, amiga. Eu amei. Eu tô chocada ainda. Tá diferente, né? Tá. Muito, né? Muito diferente. Sim, agora. Acabei de chegar em casa. Vou soltar a foto daqui a pouco. Ai, eu não sei que você é a segunda Roberta. Eu sou, né? É, tá igualzinha. Amiga, você fica linda de qualquer jeito, né? Ai, obrigada, amor. Eu tenho que acostumar ainda, porque eu tô tipo... Meu Deus. O que tá acontecendo? Não, mas eu gostei. Tá super diferente. Obrigada, amiga. É bom. Obrigada, amor. Gravei sua reação, tá? Desgravei. Tô. Ai, meu Deus. Mas eu amei, amiga. Ficou grata do mesmo jeito. Obrigada, amor. Ô, meu Deus. A Ana caiu pela segunda vez, gente. A primeira vez eu tava morena. E ela falou a mesma coisa, que era bom mudar. Tipo, assim... Gente, não tá bom, assim. Sabe? É que as pessoas devem ficar meio sem saber o que falar, né? Tipo, não vão olhar pra mim e falar ficou feio. O Matheus e Cecília praticamente falou isso, mas... Enfim. Vamos pra próxima pessoa. Gente, agora vou ligar pra entendedora de cabelos, Julie Molina. Julie já mudou de cabelo umas 340 vezes. Então, eu acho que por isso ela vai acreditar. Então, ela vai pensar, vai que ela também muda o tempo inteiro de cabelo? Vamos ver. Oi, amiga. Mentira. Verdadeiríssima. Mentira, amiga. É nada. Ó. Amiga, eu tô com mega hair do tamanho do universo, né? Isso sim. Ele é gigantesco. Horrível. Você não gostou? Eu odiei. Eu te amo. Não, é peruca. É peruca. Porque se for de verdade, eu vou ficar mal, mas ao mesmo tempo eu vou ficar feliz. Eu tô sem ação. Eu tô sem ação, amiga. Meu Deus do céu. Eu te amo, mano. É peruca. Tira a peruca. Você pintou. Eu não consigo tirar. Ela tá colada, mas é peruca. Você tá gravando? Eu tô, amiga. Você é maravilhosa. Eu te amo. Ai, amiga, mas é isso aqui. Eu juro que... Não, é peruca, mas é porque se parecia de verdade, se for de verdade, eu tava muito feio. E aí, essa é a única verdadeira pra te falar, que eu tenho certeza que todo mundo ia falar que tava bonito, eu ia falar que tava feio. Ai, isso é demais, cara. Eu não tô acreditando que você falou isso. Não tem pele em você nunca, por favor. Mano, é muito diferente, né? Muito, tipo, totalmente rebeldes. Amiga, muito, muito. Não. Não, continua, eu apoio o rosa. Rosa vai combinar. Eu já pensei também. Já pensei. Nossa, eu tô suando de tanto que eu dei risada, véi. Eu odeio, véi. Eu tô fazendo bronze. Eu tô sempre nas piores horas, amiga. Amiga, eu tô passando mal com a tua reação, mano. Eu odiei. Você teve gente que falou que ficou bonito? Óbvio. Tudo falso. Eu vou logo soltar uma foto no feed, amiga, às 9 horas. Eu acho que o povo vai acreditar. Você vai ver, você vai ver. Você teve gente que falou que ficou bonita, eu vou comentar. Eu vou comentar. Tá feio. Para que tá feio. Não, amiga, você é linda, mas continue loira. Eu vou continuar. Então tá bom, meu amor. Continua seu bronze aí. Beijo. Beijo. Tô morrendo de saudade. Amém. Gente, eu não consigo, sério. Tá pra nascer uma pessoa melhor do que a Julie. Eu tô suando de tanto que eu dei risada. A reação dela não tem melhor. Não tem. Foi tipo assim. E vocês viram ela? Meu Deus, pelo amor de Deus. Me fala que é peruca, senão eu vou me sentir muito mal. Eu amei, eu amei, eu amei. Valeu o vídeo só por essa reação da Julie. E agora eu vou ligar para os meus pais. Os pais chegarem em casa do trabalho. Então vamos ver a reação deles. Eu tenho até medo, tá? Porque a última vez que eu liguei, meu pai olhava pra mim e falava Pelo amor de Deus, volta a ser loira. Ficou horrível. Meu pai foi tipo a Julie da outra vez. Então vamos ver qual é a reação. Oi. Oi. Tudo bem? Quem é essa? A pequena sereia. Carol, é tudo? Tá muito diferente, filha. Pintei meu cabelo. É pintura? Pintei. Pai, tá muito estranha. Tá muito estranha, tá muito estranha. Eu não. É do Inter, pai. Meu pai é muito gremista. Agora sim que eu não... Detecei. Vocês não gostaram? Ah, eu pra... Deve ter pintado por algum motivo aí, né? Mas tomara que saia logo, porque eu gosto do teu cabelo. Tu acha que loira é mais bonito? É, eu acho mais bonito. Mas eu tô achando mais uma coisa. Hum. Eu tô achando que isso aí não é pintura. Por quê? Tô achando que isso aí é peruca. Mas por quê? Tá, ó. A raiz aqui, ó. A pintura... A peruca não tem raiz, assim. Ah, ah. Puxa. Puxa. Ó. Deixa eu pegar isso. Deixa eu puxar. Pode puxar. Então tá bom. Eu imaginei que vocês não iam gostar. Mas tudo bem. Agora vai acostumar. Eu já tô olhando o teu rosto. Diferente. Já tô olhando o rosto. Cabelo, não. Então tá bom. Tá. Tudo bem. Tudo bem. Logo, logo, passa. Tá, meu irmão? Passa. Parece que eu fiquei doente. Não que eu pintei o cabelo. Então tá bom. Mas ficou muito diferente. Muito, né? Daqui a pouco eu ligo pra vocês. Que eu vou terminar o vídeo aqui. Eu já ligo pra vocês, tá? Beijo. Amo vocês. Eu avisei. Avisei. Os meus pais são muito sinceros comigo. Muito, muito, muito. Eu sou muito sincera com eles sempre. A vida inteira. Eu imaginei que eles já não iam gostar. Porque minha mãe é fascinada pelo meu loiro. E o meu pai também gosta da menina loirinha dele. Mas enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag vermelho. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, meus amores. Amo muito vocês. Tchau.